Bom, amores, o assunto de matemática de hoje será sobre números decimais presentes na páginas 85 e 86 do livro de vocês. Assim como as frações, os números decimais também servem para representar um número que não é inteiro. Devemos separar a parte inteira da decimal usando uma vírgula. Observe como representar números decimais no quadro de ordens. Aí a gente tem 2,41, 12,7 e 103,004. Lembrando que no quadro valor de lugar aqui embaixo nós temos centenas, dezenas e unidades. E depois da vírgula existem outras casas, certo? Que nós iremos aprender agora, que é chamada de décimo, centésimo e milésimo. Leitura e escrita dos números decimais. Para ler números decimais, precisamos saber que décimo é o número que vem imediatamente depois da vírgula. Centésimo é o número que vem imediatamente depois do décimo. E milésimo é o número que vem imediatamente depois do centésimo, que eu mostrei no quadro anterior. Tudo que vem antes da vírgula, a gente chama de parte inteira, certo? Como ele mostra na imagem. Tudo que vem depois da vírgula, a gente chama de parte decimal, certo? Nesse caso aqui, nós temos 1,3 ou 1 inteiro e 3 décimos, certo? Aqui, tudo que vem antes da vírgula, a parte inteira. Tudo que vem depois da vírgula, a parte decimal, que representa 1 inteiro e 3 centésimos. Ó, duas casas. E por último, 1,003. 1 inteiro e 3 milésimos. Por que 3 milésimos? Eu tenho 3 casas depois da vírgula, certo? 1,33. Eu tenho 1 inteiro e 33 centésimos, ó. Duas casas após a vírgula. E pra gente fechar, 1,033. 1 inteiro e 33 milésimos, tá? São 3 casas após a vírgula. Você sabia? Notícias jornalísticas costumam utilizar números decimais para simplificar a escrita de números muito grandes. Por exemplo, se determinado estado tem cerca de 3 milhões e 500 mil crianças, os jornalistas costumam escrever 3,5 milhões. Assim, entendem-se que o número decimal após a vírgula não se trata de meia criança, e sim da ordem imediatamente inferior à das unidades de milhão, à centena de milhar. Se, em vez de 3,5 milhões, estivesse escrito 3,05 milhões, saberíamos que a ordem das centenas de milhar estaria vazia, mas a ordem das dezenas de milhar estaria ocupada pelo numeral 5. E o número, neste caso, corresponde a 3 milhões e 50 mil crianças, tá? Ou seja, percebam que o modo de expressar os números muda no quadro valor de lugar. Quando você fala 3,5 milhões, você está querendo dizer que o 3 está na casa da unidade de milhão e o 5 na centena de milhar, certo? E o restante completado por 0. Mas quando ele fala 3,05 milhões, significa que o 3, unidade de milhão, o 0 na centena de milhar e o 5 está na dezena de milhar, certo? Então, prestem bastante atenção na hora de utilizar a vírgula e na hora de também identificá-la quando ela estiver em alguma frase, em algum contexto, tá bom? Qualquer dúvida no WhatsApp.